Vídeo de hoje no Rods Online, vou contar pra vocês a história da audição do Metsorum para o The Cult. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, pedi pra você se inscrever. E pra você que tá retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. Pedi pra vocês deixarem aquele like maroto, pra compartilhar o vídeo, pra ativar o sininho. Galera, vídeo de hoje, bora falar sobre o teste, a audição do Metsorum para o The Cult. Como é que se sucedeu tudo isso. Então tudo começou, o Metsorum estava de volta em Los Angeles. Se você não assistiu ao vídeo contando a história do Metsorum contrabandista de cocaína, vou deixar no card aí pra você, assista. O Metsorum fala que já tinham se passado um ano e meio desde as aventuras dele como contrabandista de cocaína. E aí ele já estava de volta em Los Angeles, já tinha estabelecido contato com outros músicos. E conforme eu tinha falado no último vídeo, o Metsorum, que era muito amigo do baterista Pat Torpey, falecido Pat Torpey, baterista do Mr. Big. E aí o Pat Torpey ligou pro Metsorum e recomendou o Metsorum pro The Cult. Ligou pro Metsorum e avisou, olha cara, os caras do The Cult estão precisando de um batera e eu te recomendei. E aí o Metsorum conta que ele não lembra se foram os caras do The Cult que fizeram contato com ele, se foi ele que ligou. O que ele fala é que eles marcaram o teste, marcaram onde se encontrar. E o Metsorum fala que ficou na miúda, não contou pra ninguém, ficou no sapatinho. E aí ele marcou num estúdio em Burbank. E aí quando ele chegou lá, tava só o Billy Duff e o Jamie, o baixista. E aí os caras falaram com ele aí, beleza e tal. E aí o Metsorum falou que tinha levado as coisas dele. E aí quando o Metsorum foi montar, que o Billy Duff olhou o set de bateria do Metsorum, o kit de bateria, viu lá o bumbo duplo. O Billy Duff já falou, ó, pode tirar, é um só. Aí o Metsorum, não, tudo bem. O Metsorum falou que ele, quando o Dave Lee Roth saiu do Van Halen, o Metsorum perdeu uma vaga na banda do Dave Lee Roth justamente porque ele não tocava com o bumbo duplo. E aí ele falou que a partir daquele momento ali, que ele começou a praticar, a tocar em bumbo duplo. E aí a partir dali ele começou a utilizar o bumbo duplo. Uma característica muito marcante do Metsorum. Principalmente a gente que acompanhou lá aquela fase áurea do Guns N' Roses lá nos anos 90, né? Que o Steve Van Halen não usava e o Metsorum usava. Aquele show do Rock in Rio emblemático, né? Mas enfim, isso é outra história. Bom, aí o Metsorum falou, não, tudo bem. Então é mais fácil tirar. E aí o Metsorum tirou. E aí falou que eles foram ensaiar. E aí eles tocaram quatro músicas. E aí o Metsorum conta que eles foram ensaiar. Que a jam foi show de bola. E o Metsorum fala também, cara, que quando ele ficou sabendo, os caras do The Cult estavam precisando de um baterista, que ele ficou ouvindo todo o material do The Cult, cara. Que ele escutava desde a hora que ele acordava até a hora que ele ia dormir, que ele ficava ouvindo as músicas direto pra memorizar todas as músicas. Então ele já sabia tudo. E aí quando ele foi tocar com os caras, o Aya não tava. Tava só o Billy Duff e o Jamie. Ele falou que foi show de bola. E aí o Billy Duff falou pra ele, olha, cara. Por mim, você tá dentro. Mas a gente precisa da aprovação do Aya. E ele só vai voltar em duas semanas. Só vai vir pra Los Angeles em duas semanas. Então a gente vai marcar aí um novo ensaio pra ele dar a aprovação dele. Mas, por mim, você tá dentro. O Jamie não apitava nada, mas concordou também. O Matt Soron fala que ele fez sinal de positivo com a cabeça. E aí, duas semanas depois, eles marcaram. Ah, um detalhe interessante. O Matt Soron fala que ele tinha um visual totalmente diferente dos caras do The Cult, né, cara? Tinha um visual mais dark. O Matt Soron tinha um visual mais praeiro. E aí o Matt Soron fala que quando ele foi pro The Cult, que ele se vestiu parecido com os caras. E aí, duas semanas depois, desmarcaram de novo no estúdio. O Matt Soron foi lá, levou o kit de bateria dele e tal. E ele falou que os caras já estavam lá, menos o Aya. Aí ele chegou, falou com os caras e tal. E aí ele falou que uma meia hora depois, o Aya chegou. E, cara, ele falou que, porra, ficou até meio com o pé atrás. Porque o cara chegou, o cara só cumprimentou ele assim com a cabeça. Mal falou com ele. Aí, hum... Porra, vai ser complicado. E aí ele falou que na hora que eles começaram a tocar, que eles tocaram Fire Woman. Eles tocaram Sweet Soul Sister. E eles tocaram... Cara, tem mais duas músicas que eu não tô lembrando agora. Wild Flower. E acho que foi Little Devil. Acho que foram essas quatro músicas que eles tocaram. Matt Soron fala que eles tocaram quatro músicas. Se eu não tô enganado, foram essas quatro. E aí, cara, Matt Soron fala que eles tocaram... Matt Soron já sabia tudo de qual é salteado. Falou que foi show de bola. E que o Aya, quando chegou no estúdio pra fazer o ensaio, o cara chegou caracterizado, cara. O cara chegou de óculos, aquele chapéu com a caveirinha, casaco preto, todo de preto. Mas ele falou que o ensaio foi legal, show de bola. E aí, quando acabou, que o Aya virou pra ele, olhou pra ele. Os outros não falaram nada, que o Aya virou pra ele e falou assim, ó... A vaga é sua, você tá dentro. Agora, para de ficar rindo. Aí o Matt Soron ficou feliz da vida, tava dentro do The Cult. Galera, vou contar mais pra frente. Tem mais histórias interessantes aí do Matt Soron no The Cult. O Guns N' Roses, Velvet Revolver. Isso aí eu vou contando nos próximos vídeos. Nos próximos vídeos. Bom, espero que vocês tenham curtido. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, beleza? Um abraço a todos, até o próximo. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.